tentando procurar um meio para resolver a situação, não conseguia procurando um meio para tentar resolver o problema e não conseguia até que chega um prezado momento que eles marcam a batalha em um determinado local e quando eles estão acampados de um lado um grande exército de Israel, do outro lado um grande exército dos filisteus até então Israel não sabia que havia um Golias no meio do exército a Bíblia Sagrada diz que a palavra que sai da boca deles é qual é a batalha que vocês desejam travar juntamente conosco é neste monte ou em outro monte até que alguém toma a palavra dizendo e aí, nós temos que escolher se nós vamos sair ou se nós vamos ficar a Bíblia Sagrada diz que do nada aparece esse gigante e já começa a dizer, agora eu quero lançar um desafio para o povo de Israel eu quero fazer uma convocação e um convite para um homem de Israel sair do campo e vir lutar até mim assim não vai precisar do exército de Israel lutar contra o exército dos filisteus Golias, um homem bem preparado para a guerra Golias, um homem bem preparado para vencer qualquer tipo de batalha porque a Bíblia intitula ele como campeão a Bíblia intitula ele como campeão dos filisteus ele vai dizendo, eu lanço esse desafio aquele que vencer esta guerra certamente servirá a nação se Israel vencer os filisteus se tornarão ex-servos de Israel e nós teremos que servir o povo de Israel mas se Israel perder certamente Israel terá que servir os filisteus e a Bíblia Sagrada diz que Saúl ele fica sem saber por onde começar ele dá uma olhada para o lado e diz e agora, quem é que eu vou levantar de guerra aqui? quem é que eu vou preparar para sair a encontro deste gigante? quem é? quem é que eu vou levantar para enfrentar este Golias? a Bíblia Sagrada diz que ninguém ninguém se colocou na posição e dizer, eu vou ninguém se colocou na posição dizendo, pode deixar comigo ninguém se colocou na posição eu vou para esta guerra não, o povo está recuado está calado o povo está em silêncio o coração de Saúl está desfalecido porque ele não sabe o que fazer o medo de Saúl é agora nós teremos que ficar nas mãos dos filisteus até que se apresenta um homem a Bíblia Sagrada diz que apresenta-se um jovem ainda chamado Davi que desce para o campo da batalha e começa a perguntar aos seus irmãos e aí, como está a guerra? como está a batalha? os irmãos de Davi não querendo apresentar para Davi para não olhar para ele e dizer você é convarde? eles viram e disseram, vai tudo bem Davi a guerra está aí Davi estamos esperando o comando para nós entrar em batalha Davi dá uma olhada e diz e aí, ninguém vai sair para guerrear ninguém vai sair para pelejar nós não podemos ser escravo dos filisteus não ele já lançou o desafio quem é que vai se levantar para sair nesta batalha? parece que estou vendo os irmãos de Davi olhando para a situação eles estão dizendo, eu não vou o outro olhando e dizendo, eu também não vou os homens do exército de Israel eu também não vou a Bíblia Sagrada diz que Davi dá uma olhada e diz já que vocês não vão eu vou me alistar para esta batalha já que não tem homem nenhum que se propõe a sair esta luta eu vou falar com Saul e vou dizer, Saul não desfaleça o coração de ninguém por causa desse circunciso deste filisteu porque eu sairei a esta batalha e eu vou mostrar que ele está afrontando não é um exército qualquer é o exército do Deus vivo e o exército do Deus vivo ninguém pode afrontar ninguém pode se levantar contra ele porque o Deus vivo vai sair na batalha o Deus vivo vai sair na guerra o Deus vivo vai sair no meio desta batalha e vai trazer vitória para aqueles que estão em grandes batalhas Davi dá uma olhada dizendo eu vou eu me apresento como verdadeiro soldado quem olha para Davi já começa a ver a altura de Davi Davi não tem metragem de um grande campeão Davi não tem altura de homem de guerra Davi é jovem, ruivo de gentil aspecto quem olha para Davi já vai dizendo Davi o gigante vai te matar o gigante vai te partir no meio o gigante vai acabar com a sua vida o gigante vai fazer de você comida para os cães do deserto parece que estou vendo Davi olhando para aquela situação e dizendo eu não vou temer eu não vou me desesperar eu não vou correr mas Davi você não pode ir você é gentil de aspecto você ainda é um jovem você não é homem de guerra você é apenas um defensor das ovelhas que você cuida do pai mas eu vou eu vou sabe o que é que eu aprendo aqui? ninguém se alistou mas Deus trouxe você ninguém se colocou na posição para sair a batalha mas Deus levantou você eu estou pregando nesta manhã para os Davi que Deus está levantando em Moçambique para fazer a diferença eu estou pregando para os Davi de Deus que vai sair daqui hoje já olhando para o gigante dizendo gigante a minha família você não vence a minha casa você não vence a minha vida você não vence está todo mundo correndo do gigante mas hoje Deus levantou um Davi e Deus está preparando o Davi que vai vencer o gigante cadê você Davi com a mão levantada cadê você deixa eu conhecer os Davi hoje aqui ei a Bíblia diz que Davi ele vai falar com o Saúl e já vai se apresentando o Saúl ninguém vai se colocar na guerra ninguém vai se alistar para enfrentar ele permita que eu vá Saúl dá uma olhada para Davi despreza Davi ele olha para Davi não dá muita atenção para Davi ele olha para Davi já vai dizendo olha moço eu sinto muito em te dizer eu tenho um exército muito bem preparado mas nenhum tem uma habilidade para enfrentar esse filisteio Davi dá uma olhada e diz calma aí não fala nada para ninguém mantenha calma porque eu vim aqui para falar para o Senhor que eu vou sair no meio desta guerra Saúl dá uma olhada para Davi e ri porque ele não imaginava que Davi teria capacidade para vencer o gigante ele não imaginava que Davi ele tinha queridos irmãos algo para fazer a diferença ele olhava para Davi ele enxergava com os olhos humanos mas quem olhava para Davi via a presença de Deus habitando na vida de Davi quem olha para Davi não dá nada por ele quem olha para Davi está dizendo esse aí não vai chegar a lugar nenhum Davi é desprezado pelos seus irmãos Davi é desprezado pelos seus amigos mas por Deus ele não é Davi tinha algo diferente que chamava atenção de Deus adoração Davi pegava sua harpa e ia dar o seu melhor para Deus Davi pegava sua harpa e ia dar sua adoração para Deus isto chamou atenção de Deus e Deus olha para Davi e Davi já está diante de Saúl dizendo eu vou eu vou nessa guerra você não pode eu vou e a Bíblia diz que Saúl permite Davi entrar na guerra Davi um homem pequeno um homem ruivo Saúl dá uma olhada para ele e diz olha passa ali e coloca o meu capacete coloca a minha armadura prepara este homem para a guerra parece que estou vendo o povo olhando para ele dizendo vai ser difícil conseguir o capacete que sirve em Davi vai ser difícil conseguir uma coraça que sirve em Davi vai ser difícil conseguir uma espada que dê para Davi a Bíblia Sagrada diz que prepararam Davi para a guerra Davi dá uma olhada e diz eu não quero isso porque eu vou batalhar de um jeito diferente a batalha que eu vou batalhar o grande eu sou vai entrar comigo eu não preciso da espada porque eu tenho a presença de Deus eu não preciso da lança porque eu tenho a presença de Deus eu não preciso da coraça porque o meu Deus é a minha proteção eu não preciso do capacete porque eu habito no esconderijo do Altíssimo eu não preciso de nada Saúl o que é que você precisa eu preciso do meu alforje porque eu já venci o leão eu já venci o urso eu vou vencer esse circunciso também entenda meu filho não tenha medo de entrar na guerra não tenha medo de entrar nesta batalha o Deus que te trouxe aqui está dizendo prepara campeão para vencer quem vai vencer não é o teu inimigo quem vai vencer não é o teu adversário quem vai vencer eu estou pregando para vencedor nesta manhã eu estou pregando para os campeão de Deus nesta manhã eu estou pregando para aquele que não vai usar espada não vai usar lança mas vai usar a oração vai usar a fé vai entrar na presença dele e vai viver o que você nunca viveu porque é tempo de vitória é tempo de vitória é tempo de vitória aleluia ele dá uma olhada para a saúde e diz eu não preciso saúde eu não quero capacete saúde dá uma risada dele sabe por quê porque as pessoas acham que para vencer precisa de armamentos humanos para vencer as pessoas acham que precisa de uma espada precisa de um armamento ou coisa semelhante ei meu filho você tem uma arma que você vence em qualquer coisa chamado oração você tem uma arma que você vence o inferno você vence a satanás mas o que é pregador é só botar o joelho no chão e Deus se colocará de pé para agir em prol da tua vida e acabou é só você dobrar os seus joelhos e abrir a tua boca você vai ver o Deus que fez os céus e a terra entrando nesta batalha e batalhando por você e pelejando por você a Bíblia Sagrada diz que Saúl ele sai da presença de Davi ele dá as costas para Davi e diz o Senhor seja contigo Davi sai dali mas na fé Davi não dá atenção porque foi desprezado Davi não deixa o desprezo entrar dentro do coração dele porque tem pessoas que se ele for desprezado por alguém já acabou o mundo para ele já acabou a vida para ele ele não pode ser desprezado por um amigo por um conhecido por um vizinho que para ele já não tem mais sentido a vida lembre-se meu filho você pode ser desprezado pelo homem mas Deus está te abraçando Deus não despreza ninguém Deus não vira as costas para ninguém Davi dá uma olhada e diz os meus irmãos me desprezou Saúl me desprezou mas eu vou mostrar para ele quem é que vai vencer esta guerra eu não vou nesta guerra no meu nome eu não vou nesta batalha no meu nome eu vou em nome do Senhor dos exércitos e quem vai no nome do Senhor tem vitória quem vai no nome do Senhor não volta envergonhado quem vai no nome do Senhor já pode preparar meu filho porque hoje a queda do gigante vai ser grande hoje vai ser um dia em que Deus vai marcar a história da tua vida eu não sei qual é o gigante que está te convidando para a batalha eu não sei qual é o gigante que está desafiando a tua fé mas eu já sei que o meu Deus entrará contigo e te dará vitória nesta batalha o meu Deus entrará contigo e te dará milagre no meio desta batalha o meu Deus entrará em cena pode ficar tranquilo que você não volta para casa de cabeça baixa você não volta para casa ei meu filho contando derrota não vai voltar para casa hoje é cantando o hino da vitória é cantando o hino da vitória é cantando o hino da vitória porque pregador o gigante vai aprender uma lição nesta manhã aleluia Davi ele desce ao ribeiro pega as suas pedras o seu alforje e vai para a batalha ele vai para a guerra quando chegando perto do gigante o gigante já está olhando para Davi e está dizendo ei lá dentro de Israel não tinha um outro para vir lutar contra mim lá dentro de Israel não tinha um homem suficiente para entrar na batalha e vir enfrentar a mim a resposta de Davi até que tinha mas nenhum teve a coragem que eu tenho você está entendendo que a coragem que você tem é diferente das demais é diferente dos demais a coragem que você tem é diferente de onde vem essa coragem vem de Deus é o próprio Deus te encorajando é o próprio Deus te preparando é o próprio Deus te dando direção é o próprio Deus te preparando pode ficar tranquilo porque vai entrar para a história que Deus vai fazer na sua vida a história da sua vida vai mudar ei meu filho teu tempo de chorar terminou e o tempo de cantar chegou vai entrar vai entrar para a história da tua vida o que você nunca imaginou que pudesse acontecer vai acontecer porque Deus está olhando e está dizendo aguenta firme não saia da batalha não dê atenção para aquilo que o diabo tem tentado fazer ei pregador mas estão me humilhando não tem importância olha para Jesus ô pregador estão virando as costas para mim olha para Jesus estão fazendo chacota de mim olha para Jesus estão rindo de mim olha para Jesus porque pregador porque daqui a pouquinho você vai levantar o troféu da vitória aquele que te viu no choro vai ter que te ver na benção aquele que te viu no vale vai ter que olhar para você ei meu filho e admirar o que Deus está fazendo na tua vida o que Deus vai fazer na tua casa o que Deus vai fazer no teu lar alguém vai olhar e não vai entender mas a tua boca vai abrir e vai dizer eu venci o gigante eu venci o gigante eu venci o gigante aleluia oh glória Davi ele olha para o gigante porque o gigante ele se sentia o máximo ele se achava o bam 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 porque ele porque ele empunhava respeito e quando chega um para guerrear contra ele ele está olhando e está dizendo ei ei você vai lutar contra mim olha o seu tamanho você ainda é uma criança é um jovem eu vou te matar Davi eu vou partir você no meio vou acabar com a sua vida e vou dar sua carne para os cães Davi tinha tudo para bater o pé e voltar correndo com medo Davi tinha tudo para deixar a batalha e dizer ei eu não quero nem saber desse problema deixa eles que se vira para lá vou continuar cuidando das ovelhas do meu pai mas não é isso que Davi apresenta Davi olha para o gigante e já vai dizendo você vem a mim com lança você vem a mim com espada você vem a mim com cabacete e eu vou contra ti apenas com uma ferramenta e qual é a ferramenta em nome do Senhor dos exércitos eu vou vencer esta batalha em nome do Senhor dos exércitos eu vou vencer esta guerra em nome do Senhor dos exércitos eu vou vencer ei quando Davi fala eu vou vencer ele já está profetizando para a vida dele ele já está olhando para ele e já está dizendo ei você pode falar o que você quiser ninguém vai me fazer voltar atrás ninguém vai me fazer desistir ninguém vai me fazer parar é isso que você tem que viver a partir de hoje palavras não podem te parar ameaças não podem te parar o teu inimigo não pode te parar goste ou não goste ou deixe de gostar continua nesta batalha porque Deus é contigo Deus não te abandonou Deus não te deixou ele está dizendo aguenta firme porque pregador vai ter vitória vai ter vitória vai ter vitória vai ter vitória deixa eu ver se tem alguém que crê na vitória deixa eu ver se tem alguém que crê no milagre levanta essa mão para a mão aleluia entenda uma coisa sempre vai existir palavras na boca do teu inimigo para tentar te tirar do propósito porque o diabo já descobriu o seu ponto fraco ele já sabe bater o pé do corre ele já sabe que usar a vizinha para te ameaçar tu já muda até de bairro ele já sabe é só acender uma vela matar uma galinha botar na esquina da tua casa que tu muda até de bairro porque ele já sabe que o medo está dominando o teu sentimento o medo já está dominando e você acaba se tornando escravo do medo e não é isso que nós aprendemos com Davi Davi olhou e disse pode bater o pé que eu não saio daqui pode me ameaçar que eu não saio daqui pode se levantar que eu não saio daqui pode vir o teu exército que eu não saio daqui pode fazer o que quiser eu não saio daqui sem levar o meu troféu da minha vitória sem levar o troféu da minha vitória o diabo tem vencido muita gente com a síndrome do medo o medo tem dominado a mente de muitas pessoas por causa do medo você não quer ei meu filho tentar um emprego tentar um concurso público por causa do medo você não quer entrar na faculdade por causa do medo sua vida está parada é tempo de vencer este medo e derrubar este gigante e mostrar que operando Deus ninguém pode impedir é tempo de vencer o medo o medo não pode te vencer o medo não pode te prender o medo não pode tirar é o propósito que Deus colocou no teu coração Davi está indo no propósito eu só volto quando eu vencer eu só volto quando eu vencer e quando Davi prepara a primeira pedra que ele lança Deus enxerga em Davi o que pregador vontade de vencer a vontade de vencer te fará vencer o medo a vontade de vencer ei meu filho vai tirar o medo do teu caminho vai tirar o medo da tua casa vai tirar o medo que estava dominando o teu sentimento e você não será mais o mesmo porque o medo sai a coragem vem o medo sai a força de vontade vem o medo sai e Deus começa a manifestar o poder a graça em um céu sobre a tua vida Davi lança a primeira pedra o gigante cai Davi não perde a oportunidade ele arranca a cabeça do gigante e coloca sobre os ombros e vai falar com Saúl porque pregador aquele que julgou a tua causa aquele que julgou pela tua aparência vai ter que conhecer o Deus que fez promessa desde o ventre da tua mãe o Deus que te fez promessa não mudou o Deus que te fez promessa ele está dizendo saiba que a promessa está de pé saiba que a promessa está de pé saiba que a promessa não morreu saiba que a promessa ela permanece de pé aquele que te prometeu é fiel aquele que te prometeu te honrará aquele que te prometeu não te deixará no meio desta batalha não Davi está voltando com a cabeça do gigante o povo está olhando e está ficando desacreditado e começaram a admirar Davi como pode Davi um homem pequeno venceu o gigante quando Deus está no controle o crente não conhece derrota só conhece vitória porque pregador quem batalha por você é Deus quem peleja por você é Deus e se tiver alguém crendo nesta promessa levanta a mão e dão glória pra ele oh glória aleluia prepara porque você será admirado por muitos eu disse admirado e não invejado prepara porque muitos vão te admirar vão olhar pra você porque eles não imaginavam da tua capacidade eles não imaginavam que você era capaz de ei meu filho eles não imaginavam que a sua capacidade era muito mais além do que eles pensavam ou imaginavam então não julgue as pessoas pela sua aparência não julgue as pessoas porque ela é muito humilde ela é muito simples não, não, não olha para o que Deus vai fazer na vida dela eu estou vendo Deus fazendo uma viravolta na história da tua vida eu estou vendo Deus virando página apagando o teu passado levantando a tua cabeça e dizendo agora o alvo está na frente não está atrás o que passou passou hoje é dia de vencer gigante porque pregador porque eu já estou vendo Deus olhando para alguém e dizendo teu pai não acredita tua mãe não acredita mas eu acredito em você eu acredito em você ei, você teve um Deus que acredita em você o sonho foi ele que deu e quando ele vem para fazer não tem homem que impeça prepara para voltar para casa hoje é com o troféu da vitória ei, o gigante não domina mais o impedimento não domina mais Satanás não te domina mais o gigante não te domina mais porque ele já caiu por terra ele já saiu do teu caminho olha Deus olhando e dizendo seja livre seja livre seja livre aleluia fique em pé fique em pé seja livre nada e ninguém pode te impedir nada e ninguém pode atrapalhar a história da sua vida nada e ninguém pode te vencer porque você vai vencer o medo a partir de agora você não vai ter medo mais o medo faz você enxergar coisas que não estão existindo o medo faz você ver coisas que você não está vendo o medo faz você criar coisas na sua cabeça que não existem o medo faz você ser escravo do próprio domínio do medo porque você não pode dar um passo porque o medo está dominando eu costumo eu costumo de fazer de usar como exemplo o elefante o elefante quando ele é pequeno ele já é dominado pelo seu tomador que já vai ensinando ele com uma corda amarra a corda nas nas patas dele já deixa ele ali ele começa a crescer que a corda é mais forte do que ele ele vai crescendo e a corda que amarrou ele quando ele tinha dois meses é a mesma corda que está amarrando os pés dele quando ele tem um ano ele vai crescendo e aquilo já está na mente dele porque pequenininho ele dava um passo a corda e pedia então aquilo começou a limitar ele e ele cresce não sei se você já percebeu ele continua com a mesma corda nos pés continua do mesmo jeito enxergando que ele não tem força que a corda tem força é assim que o diabo tem feito na mente de muitas pessoas você é muito mais falente do que você pensa você é muito mais forte do que você pensa hoje Jesus vai quebrar essa corda hoje Jesus vai cortar essa corda você vai sair daqui ei meu filho olhando e dizendo eu sou mais forte a depressão não me pega a angústia não me pega a solidão não me pega porque eu sou mais forte eu sou mais forte Jesus vai cortar essa corda que foi colocado nos teus pés o diabo te limitando você tem até um limite parou não consegue fazer mais nada recua hoje Jesus vai cortar essa corda e vai dizer você é mais forte você é mais forte do que os demônios você é mais forte do que Satanás não sou pregador é porque em ti habita a presença do Pai em ti habita a presença do Filho em ti habita a presença do Espírito Santo o apóstolo Paulo escreveu dizendo quando estou fraco que estou forte Davi não achou que ele era forte ei Davi achou que ele era fraco mas a presença de Deus na vida dele ele é forte ele é forte forte levanta sua mão que eu quero orar por você eu quero orar por você levanta esta mão você que estava entregue a depressão entregue a solidão entregue a angústia eu quero fazer uma oração para você nesta tarde eu quero pedir a Deus agora para que Deus venha fazer uma mudança na história da sua vida eu quero pedir para Deus agora que ele corte essa corda que te prendeu até aqui você já venceu o gigante chegando aqui você já venceu o gigante o gigante não te prende mais o gigante não atrapalha mais a sua vida eu quero fazer uma oração para você que está disposto a servir a este Deus a andar com este Deus a se entregar a este Deus sai do teu lugar e vem aqui que eu quero fazer uma oração para você vem vem porque a tua alma está gritando eu quero é Deus tua alma está gritando eu não quero mais viver do jeito que eu estou vivendo levanta sua mão e sai do teu lugar só tem um que pode mudar a situação de vida que você está vivendo o nome dele é Deus só existe um que pode tirar a situação que você está enfrentando o nome dele é Jesus sai do teu lugar e vem que eu quero fazer uma oração para você vem com a tua mão levantada Jesus quer mudar a história da sua vida vem vem Jesus quer mudar a história da sua vida você não é um fracassado você é um vitorioso vem você é um vitorioso já vem vindo uma já vem vindo duas já vem vindo a terceira já vem vindo a quarta já vem vindo a quinta já vem vindo a sexta já vem vindo a sétima pessoa oitava décima a décima primeira décima segunda décima terceira décima quarta vem 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 a décima sexta vem 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 porque Jesus vai quebrar essa corda ele vai cortar essa corda o diabo te limitou até aqui mas ele não te limita mais ele não te limita mais porque a partir de hoje você vai descobrir a força que habita em ti não é força maligna mas é força espiritual vindo de Deus pra você a partir de hoje você vai descobrir você é mais forte do que ei do que os obstáculos que tem surgido no teu caminho você nunca mais vai abrir a boca pra dizer eu desisto você nunca mais vai abrir a boca pra dizer pra mim não dá mais você nunca mais vai abrir a boca pra dizer pra mim chega porque você descobriu que a presença de Deus habita sobre a sua vida e se a presença de Deus habita sobre você nada e ninguém pode te impedir Davi não foi forte porque ele era bonito Davi não foi forte porque ele era o filhinho escolhido do seu pai não Davi foi forte porque pregador porque Deus habitou na vida dele se tiver mais alguém sai do teu lugar e vem vem porque eu quero fazer uma oração por você agora vem porque eu quero pedir a Deus pra Deus mudar a trajetória da sua vida levanta as mãos que eu quero orar por vocês levanta levanta as mãos de vocês porque só tem um que pode te ajudar o nome dele não é Pedro o nome dele não é João o nome dele não é Padre João Padre Cício não, não, não o nome dele é o nome dele é então levanta esta mão porque Jesus vai te ajudar levanta as suas mãos quer ser livre quer ser livre não quero ser mais escravo pastor do diabo escravidão não é só trabalho escravidão não é somente você servir algo está fazendo o meio de escravo não escravidão não é só isso escravidão é quando você se entrega ao vício e acaba sendo dominado pelo vício ser escravo é quando você se torna dependente de remédios e não consegue se libertar para dormir tem que tomar remédio para sair de casa tem que tomar remédio para fazer qualquer coisa a síndrome do pânico está dominando você você está sendo escravo o diabo não te deixa mais dormir o diabo não te deixa mais você viver a sua vida porque o medo está dominando todo mundo que olha para você você já olha para a pessoa a pessoa já está com intenção de me prejudicar está com projeto de destruir minha vida Jesus vai arrancar essa má impressão esse medo que estava dominando dentro de você porque a partir de agora aonde você chegar chegará a presença de Deus levanta as suas mãos levanta levanta as suas mãos e diga Senhor Jesus com mais fé diga Senhor Jesus eu entrego agora a minha vida a minha casa o meu lar na tuas mãos Senhor Jesus faz a tua obra na minha vida porque a partir de agora eu não vou ficar mais no domínio do medo no domínio dos demônios porque a partir de hoje eu me entrego a ti diga Senhor Jesus escreve o meu nome no livro da vida e sela com teu sangue salva minha alma e liberta para a tua glória começa dando glória 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 é agora meu Deus que nós oramos Senhor é agora que nós recebemos essas almas Senhor é agora que nós recebemos essas vidas Senhor meu Deus que o medo seja refreendido agora que os demônios venham cair por terra agora meu Pai a vida deste jovem não ficará mais no domínio dos demônios não Senhor água dele clara com ti sai do caminho dele espírito do mal sai do caminho do espírito do mal seja livre agora nossa Jesus está quebrando as correntes que de frente sai do caminho do amor espírito do mal espírito das trevas sai daí sentimento de angústia sentimento de solidão é você que queria acabar com a vida dela não adianta pega toda tua bagagem desapareça daí sai meu Deus eu te reprindo agora sai eu te reprindo agora sai eu te reprindo agora sai 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 eu te reprindo agora sai eu te reprindo agora eu te reprindo agora sai eu te reprindo agora 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 Meu Deus, vai arrancando todo o mal agora, vai tirando o Senhor, esse mal que vem lutando. Esse demônio que vem lutando, eu te reclamo agora, Satanás, sai da casa dela, sai do lado dela agora, obra do diabo desaparece daí, legião assassina, sai entre meu Deus agora, essa casa sem dor, sem chamada, casa do Senhor agora, tira meu pai, essa tristeza do coração dela, sai do coração dela, sai da mente dela, Espírito do mal, o meu Deus te repreende agora, o meu Deus te joga por terra agora, sai daí, se estremece, não adianta resistir, sai daí, meu Deus, afancada de dentro desta prisão, desta solidão, meu pai, meu Deus, não será mais escrava-fé, não será mais dominado, meu pai, o meu Deus, menos sentido, meu Deus, nem as obras de Satanás, não tem o grito da devota, Satanás, é você que está atormentando a mente dela, pega toda a tua bagagem, desapareça, meu Deus, sai daí, sai daí agora, meu Deus, entra, Senhor, É uma alma que clama É uma alma que pede É uma alma que invoca Sai Em nome de Jesus O Espírito de Deus me traz uma revelação São 53 pessoas Deus vai fazer os teus sonhos se tornar realidade O que impedia os teus sonhos se tornar realidade Era o medo que te dominava Cadê você com a tua mão levantada? Levanta a tua mão, levanta a tua mão, levanta a tua mão Levanta a tua mão, explode e dão glória para o rei O Espírito de Deus me revela São 23 pessoas que chegam aqui Pedindo a misericórdia de Deus Você disse, Senhor Eu não sei mais o que fazer Não faça nada Porque Deus entrou dentro da tua casa Cadê você com a mão levantada? Levanta a tua mão, levanta a tua mão Levanta a tua mão, explode e dão glória para Ele O Espírito de Deus me revela São 83 pessoas Eu vejo Deus entregando um presente para você nesta manhã O Senhor está dizendo Pode ficar tranquilo Porque eu já coloquei as minhas mãos para fazer doido